E aí, tudo bem? Sábado, dia 18 de junho de 2022, faltam 43 dias pra minha maratona, a SP City Marathon, dia 31 de julho, e amanhã tem prova, sim, mais uma meia maratona, Track and Field, no Marketplace, no Shopping Marketplace, e fui buscar o kit, né? A loja pequenininha, você pega o kit de um jeito diferente, você passa o teu CPF, a pessoa vai buscar lá dentro o seu kit, já te entrega o kit, aí tem 15% de desconto na loja, né? Ah, quando tem desconto, a gente faz o quê? Aproveita o desconto, fui lá e comprei, só que Track and Field você sabe, né? Qualquer coisa que você olha lá, três dígitos. Eu pensei em comprar aquela garrafinha térmica, unita garrafinha térmica, três dígitos. Aí eu falei, tem que pegar uma coisa de dois dígitos. Comprei essa meia de corrida, bonitona, porque sempre vinha nos kits antigos da Track and Field, aquela meia de corrida, nunca mais veio. Aí eu fui lá ver, comprei, paguei R$29,00 com desconto de 15%. Então, já comprei. Comprei, comprei. Por que comprar? Por que não comprar? Comprei. Aí, vamos lá. Saber o que aconteceu com o kit, como é que vem aí o kit, o que vem dentro. Ah, sacochila básica, né? Inclusive, é uma coisa que eu nunca tinha reparado, acho que eu nunca peguei uma sacochila desse jeito, pra você botar até o nominho nela. Olha aqui, nome e número. Hum, que bonito. Não sei se eu vou colocar, acho que não, não vou rabiscar. Então, vamos lá, saber o que vem no kit. Bora, começando pelo número. Tá aqui, número pequenininho. Beleza. O número vem. O que mais? O que é isso aqui? A camiseta. Pô, a camiseta. A camiseta da Track and Field é sempre legal. E essa aqui, deixa eu ver se confirma uma coisa que eu tinha visto. Ó, manga longa. Putz, aí sim, vai fazer uma baita friaca no dia da prova. Camiseta manga longa é sempre bem-vinda. Muito bom. O que mais? Café. Ó, café gourmet. Hum, que chique. Café gourmet. O que é isso aqui? Sopa de legumes com chia. Hum, talvez tem uma cesta básica aqui também, hein? O que mais tem aqui? Café da Colômbia. Pô, café da Colômbia, gente. Brasil, um dos maiores produtores de café do mundo, é tipo o café da Colômbia. Café do Brasil. Fiz aqui. Ultra coffee, sabor chocolate. Um café sabor chocolate. Fiz aqui. Tempero magi pra peixe. Cesta básica veio aqui. A cesta de Natal. Olha. Ó, repelente. Pra espantar os mosquitos durante a prova. O que que é isso aqui? Uma trufa. Doutora Giovanna. Minha nutricionista. A trufa veio no kit aqui. Eu vou ter que... E a última coisa? O que mais tem aqui? Ó, a barrinha. Maçã. De maçã. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não, só os alfinetes. Os alfinetes tudo soltos. Eles podiam pelo menos ter juntado os quatro alfinetes. Porque tá catando alfinete aqui. Legal. Bacana o kit. Legal. Dá uma olhadinha agora na... No percurso da prova. Planinha. Aquela coisa marginal Pinheiros. Você tá vendo aí imagens. Tá dando uma passeada pelo percurso da... Back and Field Run Series. No Marketplace. E tá aí. Não tem muito segredo. Aquele percurso básico. De marginal. Reta. Plana. Boa pra fazer RP. Aliás, o Júlio Dotti. Meu treinador. Eu perguntei pra ele. Vou no ritmo da maratona. Ou vou pra morte? Vou pra fazer RP. Ele falou assim. Vai fazer RP. Então mais essa pressão pra cima de mim. Amanhã. Eu vou tentar fazer RP. Se eu vou conseguir, não sei. Tá? Mas enfim. Bom. Aquele esquema. Na descrição do vídeo tem os contatos das empresas que me apoiam nesse projeto. É sempre importante ter um apoio. Aliás, se você tá afim de fazer esse tipo de aventura também. De treinar pra uma maratona. De treinar pra uma prova menor. Não sei. Se você quer treinar pra 5K. Os seus primeiros 5K. É sempre importante você procurar apoio de quem entende da coisa. A Limite Team é a nossa dica. É a assessoria que me treina pra essa aventura. Tem a Clínica Cosentine pra você ter o acompanhamento médico e nutricional. Importante também. Viu? Você tá vendo que eu tô fininho? Tô magricelo? É por causa da dieta da doutora Giovanna. Inclusive na semana que vem vamos falar mais sobre isso. Tá bom? E ó. Minha loja parceira Magalu tá à sua disposição pra você comprar o que você precisar. De corrida só a PH. Não. De qualquer coisa. Comprar uma cafeteira tem lá. Tá bom? O link tá na descrição. Inclusive a lista de cupons de desconto pra você aplicar variando de acordo com o valor daquilo que você estiver comprando. Tá bom? Então olha na descrição. É sempre importante. E cara. Não fica parado. Não fica no sofá bundando. Bora se mexer. Bora correr. Vamos aí. Vamos aí. Tchau.